MALANDRA MENTE Na hora de ganhar a pirocada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim Nós se vê por aí, nós se vê por aí Nós se vê por aí, nós se vê por aí Ai safada, na hora de ganhar a pirocada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim Nós se vê por aí, nós se vê por aí Nós se vê por aí Música 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 Música